Música Piloto Pita, Garapuava, Paraná, Pita, qual é a categoria que você anda correndo esse ano de 2011, Pita? Estou fazendo a street, tração traseira e a traseira original. O que você está disputando esse ano, pode dizer para nós? Estou fazendo o campeonato paranaense de 2.301 metros, com asfalto. Teve a primeira etapa em Londrina, a segunda vai ser em Maringá, em julho, e em agosto em Cascavel. E estou fazendo o paranaense de terra. Como é que está o nível da competição aí no asfalto para esse ano, Pita? No asfalto o nível está alto. O pessoal que está andando na ponta é caro de top de linha mesmo. Top de linha. Na competição paralela que você disputa, que seria a pista em terra, Qual que é a diferença principal para o asfalto? Claro, além da pista, que é uma de asfalto, outra de terra. Mas em termos de preparação de motor, de ajuste, de estrutura, na tua opinião, você que está passando por isso, está vivendo essa situação nas competições. Qual que é a principal diferença? A diferença é que no asfalto se usa a mesma preparação. Na terra, você tem que cuidar um pouquinho mais da carburação devido ao próprio pó que a terra produz, e isso prejudica a carburação. Tanto é a vida do motor, que a vida do motor na terra é bem menos tempo de vida. Como é que a categoria, ou a arrancada em pista de terra e asfalto, principalmente na tua região, região centro lá do Paraná, Garapuava e região por lá, ela é muito divulgada, pouco divulgada, falta apoio, falta divulgação, falta estrutura. Você como piloto, o que você pode me passar? Olha, nós tínhamos uma das arrancadas melhores do interior do Paraná, porque nós considerávamos que Guarapuava era o foco das arrancadas devido a Guarapuava ficar no centro do estado do Paraná. Então ficava próximo de quase todas as cidades. E devido ao apoio, arrancada em Guarapuava já são três anos, que nós não temos. Na última arrancada, Guarapuava proporcionou um espetáculo com 20 mil pessoas no final de semana. Infelizmente, acabou o Guarapuava. Você acredita que falta divulgação, que falta apoio, que falta incentivo? Ou o pessoal mesmo não tem interesse? Não, interesse dos pilotos há. Tanto é que temos pilotos guarapuavãos que são campeões em várias categorias. O que está faltando é incentivo do poder público. De que maneira poderia ser feito esse apoio, Peter? Esse apoio deveria ceder um terreno para que a própria associação, que existem duas associações de Guarapuava, se unisse e fizesse uma pista. E o poder público seria a prefeitura municipal e cederia as máquinas para a gente. Em termos de patrocínio, você como piloto e participante da Taça Paraná, Copa Paraná, né? É campeonato paranaense, 200 metros esse ano. Campeonato paranaense. Em termos de patrocínio, o que você diria para a iniciativa privada que está assistindo a essa entrevista, em termos de divulgação, de retorno comercial que possa ter, caso venha se interessar a patrocinar a categoria? Você veja bem, primeiramente é um esporte. E toda empresa que aplicar incentivo ao esporte, ela será abatida em consideramento. E com isso, a sua própria empresa, ela irá sair em vários sites esportivos, em revistas esportivas, então a própria mídia irá promover a sua empresa. Então nós necessitamos disso. A grosso modo hoje, qual seria um custo mínimo, mínimo, não vamos nem falar o teu exemplo, mas o mínimo, para que se mantenha um veículo em pista hoje, disputando um campeonato local paranaense? Isso aí só de despesas, aproximadamente R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Só de despesas. Não contando isso com quebra de motor, com nada. É você pegar o carro e ir para a pista e voltar para casa. Em torno de R$ 1.500,00. Para o pessoal que tem interesse, que tem vontade de correr nas pistas, especialmente essa piazada, que gosta de fazer racha em rua, como que você mandaria uma mensagem para eles? Piazada, venha para a pista. O lugar que a racha é na pista, não na rua. Por favor, venha para a pista. Ok, Pita. Obrigado. O piloto do Pita Sisko, Guarapuava, Estado do Paraná. Obrigado. Piazada, venha para a pista. Piazada, venha para a pista. O que é isso? O que é isso? O que é isso?